E ela pediu pra mim botar e o DJ botou Ela pediu pra mim socar e o DJ socou Ela pediu pra mim dar tapa no popô, tapa no popô Ae, o DJ pediu cê vai tomar, é só botada, botada, me topa de no popô Sabotada, botada, me topa de no popô Sabotada, botada, me topa de no popô Sabotada, botada, me topa de no popô E ela pediu pra mim botar e o DJ botou Ela pediu pra mim socar e o DJ socou Ela pediu pra mim dar tapa no popô, tapa no popô Ai, o DJ pediu cê vai tomar, é só botada, botada, me topa de no popô Sabotada, 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 vai vai E aí, aí, aí